Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Debra Bobinotti, esse canal bem descontraído, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo com a minha, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Então, galerinha, hoje eu vim aqui refazer a capa do meu canal com vocês, mas não vai ser no celular, vai ser no meu notebook que eu vou fazer e eu vou tentar gravar tanto o meu celular quanto o meu notebook pra vocês. Agora eu vou organizar aqui pra ligar meu notebook, ligar meu notebook não, ligar o gravador de tela no notebook e aí eu já venho aqui com vocês. Então, galerinha, eu vou deixar vocês aí mais de lado, porque senão eu vou ficar na frente do tela do note e como vocês podem ver, a gente vai utilizar o Canvas, sim, é um lugar que eu amo e eu vou pesquisar aqui por YouTube e vai vir aqui a arte do canal. Uma coisa que eu teria que ter pesquisado já, mas eu acho que eu tenho baixado, acho que eu tenho até aqui no Canvas, vamos ver se eu tenho, senão eu tenho que pesquisar por um template da capa do YouTube, porque vocês sabem que aqui não aparece completo no YouTube em si. Vamos ver se eu tenho aqui nos meus upload, senão eu vou procurar aqui no próprio Google, esperar carregar. Tá, agora veio todos, aqui tá o template. Aí eu vou preencher tudo isso aqui com o template. Ok. Essa parte mais cinza, mais escura, é o que aparece no celular. Aí, aqui é o tablet, aqui é no notebook e tudo isso aqui é no computador. Eu vou bloquear isso pra não sair do lugar e agora eu vou pegar um elemento aqui, vou vir em elementos pra cobrir isso aqui, porque a gente não quer que fica aparecendo. Apesar de não vai, que não vai ficar tudo aparecendo porque eu vou colocar foto. Vou usar esse aqui, ele vem com uma cor, mas dá de trocar, até porque eu não vou usar essa cor, essa é a cor daqui do cor de baixo. E eu tava pensando em mudar as cores do meu canal. Eu tenho esse tom aqui nas minhas cores. Mas eu não quero mais, sei lá, eu quero mudar a vibe do canal. Então, por isso, eu ainda não decidi qual vai ser a cor que vai ficar no fundo. Mas até o final disso aqui eu vou saber. Agora eu vou vir em uploads, essa aqui deixa eu só abaixar a transparente aqui por enquanto e agora eu vou subir em cima dos uploads. E eu vou pegar essas fotos minhas que tem aqui, porque como vocês podem ver tem várias fotos minhas. E eu vou colocar aqui na capa, todas num estilo que fique bem variado. Vai ficar pequeno, é isso que eu quero. E eu vou ter que deixar mais pequeno, porque eu quero que caiba um monte de fotos no estilo. Vou colocar aqui do lado dessa, pra ver se ficou do mesmo tamanho. Eu vou até aumentar aqui o tamanho da capa. Aí eu consigo me organizar melhor. E eu vou colocar várias imagens. Eu vou começar com as quadradas, né, que fica mais fácil. Então, ó, aqui corta. Aí é só ir fazendo isso com várias fotos, eu vou fazer. Eu peguei uma inspiração na MAPES, na capa que ela fez pro canal dela. Mas eu já tava pensando em fazer ela num estilo mais assim. E eu me inspirei nela, gente. Então, eu peguei a inspiração e agora eu tô fazendo pro meu canal. Vou deixar o canal dela marcado aqui embaixo. E eu vou fazer aqui rapidão no time-lapse e depois eu volto com vocês. E eu vou fazer aqui. E eu vou fazer aqui. Tá difícil fazer o negócio aqui. Deixar ele certinho. Mas, enfim. Eu vou parar aqui a gravação e vou fazer a capa. Colocar todas as fotos. E aí eu volto gravar aqui com vocês. Ok, beleza? Então, galerinha. A iluminação mudou porque começou a chover. E aí eu tive que fazer uma pausa que eu ia continuar gravando. Mas, aí como começou a chover eu não continuei. E agora eu voltei. É... Seis e meia. Quase seis e meia e tá assim já. Mas, enfim. Vou voltar a gravar tal do Monote. E abrir o Google agora. Essa é a inspiração, como eu falei, do canal MAPES. Né? E eu me inspirei muito nela porque eu vi essa capa. Ela postou no Insta. Eu falei... Me inspirei. Né? E agora, aqui voltando pra minha. Eu coloquei já um tom de roxo. Que eu achei que ficou legal assim. No fundo. E aí agora eu vou escrever o nome do canal também. Porque temos que colocar. E como eu quero mudar tudo no canal. Tipo, eu quero mudar até a fonte que escrevo. Eu vou escolher uma outra pra escrever ali. Enfim, vou colocar e inserir um título. Aí agora eu mudo por aqui. Que fica mais fácil. Vou achar uma aqui. Deixa eu ver. Tem que olhar. Porque tem algumas que não são... Né? Pra mim usar. São pró. Não, vai ficar muito frio. Não sei se eu colocar assim. É... Tá, agora eu vou escrever o nome do canal, né? Diminuir. E eu vou ter que... Eu vou ter que trocar a letra. Porque olha como que fica. Senão... E também trocar algumas fotos do fundo. Porque eu acho que eu vou deixar as claras em cima. E as mais escuras embaixo. Pelo motivo de que aí fica mais fácil de visualizar, né? Já vi uma mudança enorme só de trocar uma. E aí eu vou fazer isso aqui em timelapse pra vocês. Vou trocar aqui algumas de posição. E aí eu vou ter que ir com a mais prática. Tá, eu vou deixar por enquanto assim. Agora deixa eu só clarear aqui um pouco pra mim ver se eu mexer algumas fotos, né, se vai mudar alguma coisa. Eu posso também mudar a cor, né? Talvez se eu colocar uma cor mais branca, destaque um pouco mais. E eu coloco aqui. Além do preto e do branco, eu posso usar também outras cores. Não somente preto, nem somente branco. Porém que as fotos são muito coloridas. Deixa eu olhar aqui. Ela colocou um branco em cima do colorido. E a minha eu coloquei as brancas aqui. É só inverter as brancas. Coisa que eu tinha feito. Eu vou tentar deixar assim e depois eu vou vendo. Agora com a mesma letra eu vou fazer Ctrl-C, Ctrl-V. E só vou pegar mais uma letra. Diminui o tamanho. E agora eu vou escrever aqui a minha intro. Aproxima bem pra ver. Não, aqui é dessa foto aqui. Ai, gente, eu sou muito perfeccionista e eu quero tudo certinho aqui. Eu não queria que esse oi-oi ficasse tipo meio que assim em cima da cara. Mas eu vou ter que deixar. Assim de longe não parece que ficou bom, mas ficou bom. Tá. E agora eu vou colocar quando sai vídeo. Ctrl-C, Ctrl-V. Colocar bem aqui embaixo. As, por enquanto, 18 horas. No dia que eu tô gravando esse vídeo tá indo sendo as 18 horas. Não sei se eu vou mudar isso agora ou o que. Mas eu pretendo mudar dependendo do horário do trabalho. Tá. Mas isso depois eu mudo aqui. E eu vou deixar de branco aqui embaixo. Com essa mesma letra. Porque sim. E eu acho que eu vou deixar sim. Porque eu já coloquei quando sai vídeo. E minha intro. Agora que mais gente me conhece. E na capa eu coloquei algumas coisas a que eu me refiro. Eu não vou colocar por enquanto. Assim, talvez eu mude um pouco alguns detalhes. Mas por enquanto vai ficar assim. Eu não vou colocar por enquanto nem ao que fala o meu canal. Mas vai ficar assim. Eu já tava com essa ideia de tirar aquilo. Não sei porquê. Mas enfim. Agora eu vou mostrar como tá a capa do meu canal pra você. Só um minutinho. Ok, galerinha. Voltei aqui. Agora eu vou voltar com a gravação da tela do mote. Só um pouco que deu caca. E este é o meu canal. Né. Esta é a capa. Tá aqui ó. Dicas para o dia a dia. Lifestyle. Beleza. Vídeo toda segunda e quinta. Às dezoito horas. Pelo menos contrairia o meu nome. Eu tinha feito. Podem ver. Bem aqui pra baixo. Deixa eu só achar aqui rapidão. Se eu achar, né. Porque é meio difícil eu me achar que perdi. Aqui eu criei a nova intro. E também tem um vídeo em que eu crio a nova capa do canal. Que é essa aí que tá ali. As thumbnails. Aqui. Como eu faço o banner do canal. Estilo a estética indica. Esse foi um vídeo que eu fiz há cinco meses atrás. Em que eu montei a capa que está atualmente aqui no meu canal. Agora eu vou trocar. Opa, eu esqueci de baixar ela aqui. Essa aqui. Eu vou colocar ela como minha capa. Vou trocar. Vou mostrar aqui pra vocês como faz também. Pra vocês entenderem. Deixa eu baixar. Baixou. Agora é só esperar um pouco. Tá demorado o negócio aqui. Aí apareceu. Agora vem aqui em alterar. Você vai abrir lá o teu canal. Vai personalizar no celular. Acho que é a mesma coisa. Eu não lembro. Vai alterar. Vai esperar carregar. Pra você alterar a capa. Gente, é muito demorado o meu notebook. Aí você vai selecionar o arquivo. Que é a imagem. Abrir. E aí vai abrir no seu canal ali. Uma imagem. Calma que tá carregando. Que é essa. Aí vai mostrar como vai aparecer. Tanto no celular. Tanto no computador, né. Que ficaria assim. Que essa é a minha visão no canal. Aí você vai em pronto. Eu deixei simples ao redor. Porque não sei se alguém aqui assiste na TV. Mas se alguém assistir na TV. Por favor, comenta aqui embaixo. Que aí eu vou lá. E vou colocar alguma coisa ao redor. Naquele espaço que eu deixei todo roxo. Pra não ficar chato. Eu só deixei assim nada. Porque... Não sei se alguém assiste na TV. Agora. Vamos lá. Carigar aqui. E... Tcharam! Novo. Nova capa do canal. Linda. Perfeita. Perfeita. E agora. Eu vou. Voltar aqui no personalizar. Eu vou trocar. Pode ter perfil também. Porque é uma outra coisa que eu quero trocar. Problema não sei pra qual. Não sei se eu vou fazer mais tarde. Eu vou fazer agora. É sobre isso. Tá tudo bem. Vou parar agora de gravar a tela do meu notebook. Pronto. Agora. Eu vou finalizar o vídeo com vocês. Direito. Calma aí. Não quer parar de chover. Como se eu chover não quer parar. Tá. Tudo bem. Podia me deixar gravar, né? Porque é o seguinte. Eu parei. Fui interrompida duas vezes por causa da chuva. E aí. E demorei pra voltar a gravar de novo aqui. Nessa parte final. Só colocando a casa. Mas enfim, galerinha. Apesar da chuva. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já. Deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo. Que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Porque estamos rumo aos 700. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais. Também vai me seguir. Elas estão aqui embaixo. Aparecendo na tela. E linkadas também na descrição. E é isso, minha gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.